Novo paradigma de medicina legal na Cabo Verde é mote de um workshop que creia, sensibilizar e discutir com profissionais de sistema judiciário, bem como de saúde, sobre importância e impacto de especialidade médica e jurídica para bom funcionamento de justiça. Durante o evento, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forense ensina um protocolo por ser congênere português. O Parlamento Cabo Verdeano se reúne, esta quarta-feira, na sua última sessão de ano, com o destaque para o debate com o primeiro-ministro Ulisses Correio Silva sobre a alteração climática e contribuição de Cabo Verde, um tema proposto para a União Cabo Verdeano Independente e Democrática, o CID defende que a questão de clima é extremamente urgente e é preciso passar de palavras à prática. Para a PICV, ponto alto de última sessão de ano e aprovação de proposta de resolução que aprecia a conta geral de Estado de 2020, que na ótica de maior partido de oposição está ferido de seu ilegalidade, quanto a debate com o primeiro-ministro sobre a alteração climática e contribuição de Cabo Verde, PIC Veta defende que participação alargada de toda a sociedade civil e principalmente de ONGs que estão lidando com a matéria para a moda de ele um desígnio nacional. O negócio para transformar a dívida em fundos climáticos tem sido um de que as apostas de Cabo Verde para combater mudanças climáticas. Que modo já foi feito na Portugal? Esse é um de que as respostas que a MPD está a lançar a debate com o primeiro-ministro com o tema propósito para o CID e alterações climáticas de contribuição de Cabo Verde. Um outro ponto da agenda está a ser a análise de contas de Estado de 2020. Com a MPD, a vim com a transparência e disponibilização de mais meios para o Tribunal de Contas, fazendo com que a representação de contas seja em tempo oportuno. Na São Vicente, obras de terminal de cruzeiros estão correndo a bom ritmo, apesar de atrasos para a entrega de infraestrutura. De acordo com o Enapor Trabalhos, tem conclusão prevista para final de janeiro de 2024. Hoje, durante visita feita ao local, o ministro de Mar admitiu que o consórcio é responsável que conseguiu entregar obras na praça, mas ele garante que, em maio de 2024, São Vicente está em ser terminal e que interesses de Estado são salvaguardados para o contrato. E o ministro de Mar considera ainda que o projeto Oceanário de Mindelo, apresentado na maio de 2019, é cão de que as prioridades desgovernam o país mandato. Abrão, Vicente e Franck, prioridade para São Vicente e outros, maior acaso de um cais de pesca de qualidade, reabilitação de mercado de peixe, reabilitação de ONAV, entre outros. E na interior de Santiago, o Hospital Regional Santa Rita Vieira, que fica no município de Santa Catarina, recebe uma ambulância. Na ocasião, o secretário de Estado e o rejunto do ministro de Saúde reafirma o compromisso de governo para melhorar cada vez mais o sistema de saúde na todo o interior da ilha de Santiago. A aquisição de exviatura ali conta com o financiamento de Banco Mundial na âmbito do projeto de preparação e resposta à emergência de Covid-19, que conta com a coordenação de unidades de gestão de projetos especiales de Ministério de Finanças e de fomento empresarial para a Sírvia e Região Sanitária Santiago Norte e Ilha de Brava. Segundo o responsável para o Hospital Regional Santa Rita Vieira, exviatura também reforça a capacidade de resposta de hospital, especificamente de Região Sanitária Santiago Norte, no que tatoca a transporte seguro de pacientes. O ato que acabamos de assistir se reveste de grande importância e constitui mais um investimento em prol de melhoria na prestação de cuidados de saúde à população da Região Sanitária Santiago Norte. ao concordarmos que os investimentos em recursos humanos nas infraestruturas adequadas e na aquisição de equipamentos são essenciais para uma prestação de cuidados com qualidade, dever-nos-emos impreterivelmente incluir nesta categoria, de entre outros, os cuidados extras hospitalares, nas vertentes de complementaridade e continuidade em estruturas de saúde de valência superior, que implica necessariamente um transporte seguro, ou seja, uma viatura-ambulância. O ato de entrega simbólico de desviatura ao Hospital Regional Santa Rita Vieira foi presidido para o secretário de Estado Adjunto de Ministra de Saúde, Evandro Monteiro, que nesse discurso reafirma o compromisso do governo em um continuo processo de melhoria de sistema de saúde a nível de Região Sanitária Santiago Norte e de país. Este, de facto, é um momento, um marco na assistência médica desta vasta e importante região sanitária. Representa o reforçar do compromisso do governo de Cabo Verde através do Ministério da Saúde para com o fortalecimento do nosso sistema de saúde e, sobretudo, o bem-estar de todos. Acredito que esta ambulância é mais do que um veículo. De facto, equipado para transporte de pacientes, ela também é um veículo de esperança, um elo essencial na cadeia de cuidados médicos, capaz de salvar vidas e proporcionar conforto em momentos de angústia. A cerimónia de entrega de ambulância ao Hospital Regional Santa Rita Vieira conta ainda com a presença de Presidente de Câmara Municipal de Santa Catarina, Jacira Monteiro. Santa Catarina é um município com muitas dificuldades, sobretudo a nível da localização. e termos garantidos as condições para que os doentes sejam transportados em condições de segurança, o Sr. Secretário pode transmitir esta mensagem à Sra. Ministra e dizer que para nós é muito importante. Se antes tínhamos esse desafio à frente, hoje já temos essa resposta. E agora vamos trabalhar para ter mais. E agora juntas, Sra. Presidente do Conselho de Administração, Sr. Secretário, Sra. Diretora e todo o pessoal médico aqui presente, vamos lutar para ter mais. Porque para nós o acesso à saúde é dos direitos mais importantes a serem salvaguardados. Nós temos idosos, temos pessoas com mobilidade reduzida, temos situações de emergência e já tivemos situações que deixaram-nos pouco confortáveis porque a nível do transporte não estávamos bem apatrachados. E hoje podemos dizer, Sra. Presidente do Conselho de Administração, que este ponto já foi culminado. O Ministério de Saúde fez uma entrega simbólica de uma ambulância à região sanitária Santiago Norte, uma viatura que se está a fazer baixou falta na região. De interior de Santiago para a ilha de São Vicente, a única associação Ponta de Pão recebe kits de Natal que tapem entrega para crianças de zona acima Fontenês, Espia e Ribeirinha, que as donativas têm enquadrado no projeto social de companhia aérea portuguesa que se desenvolve durante os anos ali. Na turca, esse país do continente africano, a única tafase voa. Natal te aproximar e te multiplicar ações de solidariedade. E é nesse sentido que a Associação Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Ambiental Ponta de Pão foi agraciado com doação de 100 kits natalícios para presentear crianças e estudantes mais carenciados de essa área de atuação. Te doar kits natalícios para crianças de escolas de zona de confluência de Ponta de Pão. Portanto, tem um conjunto de kits natal que também ser entregue para crianças que têm mais necessidade na Fontenês, Espia e Ribeirinha. A doação de surgir no âmbito da Política de Responsabilidade Social da TAP Air Portugal é que tem envolvido um projeto de solidariedade na tutuquiz país onde é que ele toperá, no continente africano, e contar que a presença de representantes de companhia aérea é que deslocar para as unicentes exatamente para esse propósito. Este projeto consiste em ajudar as crianças a terem materiais escolares para que possam vir à escola e ter condições que normalmente são muito difíceis daqui se conseguir. É um projeto que a TAP criou, que abrange 12 escalas aqui. Este projeto visa fazer com que as crianças possam ter acesso a materiais escolares. Este projeto nasceu mesmo em setembro. O São Vicente faz mesmo parte da primeira vez que nós estamos a impulsionar esta iniciativa. Aliás, São Vicente nasce nesta iniciativa. Os encontros servem ainda para a nova direção da Conhecer Prioridades das Associações que têm-nos novo mandato, entre as quais possibilidade de ter apoio e parcerias para dar início a projetos que estêm na carteira, tal como Escolinha de Futebol, entre outros projetos. A nossa Escolinha em breve deve reiniciar e não precisar efetivamente de apoio. Tanto não tem alguns projetos em carteira, mas uma direção nova, não precisar mesmo de apoio para não poder ter resultados objetivos. Não tem construção de reação do nosso clube, que tem que ser nos próximos tempos, porque não tem um espaço, se isto é, de maneira que lhe está curto, para a dimensão da nossa Associação. A nossa Associação tem muitas valências. De São Vicente, de regresso ao interior de Santiago, mas concretamente ao município de Tarrafal, onde a Polícia Nacional desmantelou uma rede que satisfazia assaltos nas lojas e casas de pessoas. Aquela quadrilha tinha quatro indivíduos de Tarrafal, dois de Ilha de São Vicente e um de Santa Catarina, e mais um de Cidade de Praia. Cerca de seis indivíduos, com extensa lista de antecedentes criminais, esse tour foi conduzido à cadeia central de Praia. É que de informações que não tem, é-se pegado de forma surpreendido, na posse de tchau objetos. Segundo o comandante, regional de Polícia Nacional de Santiago Norte, esses indivíduos resolve assaltos de estabelecimentos comerciais, residência e condomínios. E a Polícia Nacional, no âmbito de operações que a realiza, intensifica medidas de segurança pública. A sequência de detenções de 12 indivíduos, de 32 e 35 anos de idade, na posse de vários produtos, supostamente provenientes de atos ilícitos, furtos e roubos, em estabelecimentos comerciais e residenciais dos particulares, que preparava a evocação para fora do Conselho, desencadeou as investigações, sob tutela do Ministério Público, que resultaram nas detenções fora do flagrante de litros, de mais cinco indivíduos, sendo dois do Conselho de Tarrafone de Santiago, um do Conselho de Santa Catarina de Santiago e dois da Ilha de São Vicente. Dois da Ilha de São Vicente foram detidos no âmbito do cumprimento dos mandatos de detenção emitido pelo procurador da comarca do Tarrafone, executado pela Esquadra de Investição Criminal do Mineiro. Aliás, todos os mandatos de detenção foram emitidos pela autoridade desta comarca. Estevão Tavares está adianta que grande parte desses objetos apreendidos de entregado a seus respectivos donos, que esse que ainda que é entregado está praticamente na esquadra de Polícia Nacional de Tarrafone de Santiago e, dessa forma, à semelhança do que foi feito, esses materiais que ainda que a ser entregue estavam a ser devolvidos, tanto é que da sublinha comandante, tudo responsáveis dos objetos está devidamente identificado. Também, nestas investigações foram apreendidos vários produtos supostamente de proveniência ilícita, ilustradas nas imagens que se seguem, cujas buscas foram efetuadas em quatro residências, sendo três na cidade do Tarrafone de Santiago e uma na cidade da Praia. Dos sete indúvidos apresentaram o Poder Social, entre dias 2 a 9 de dezembro, seis foram aplicadas medidas de equação mais gravadas à prisão preventiva e um foi aplicado à medida de equação pessoal, à presenção periódica, à autoridade judicial. Aproveitámos para realizar uma boa articulação entre a Polícia Nacional e o Poder Judicial e um bom desempenho dos operacionais desta unidade policial. Uma vez que estamos na quadra natalíssima, aproveitámos para desejar a todos um santo natal e um final do ano em segurança. Uma operação policial no município de Tarrafone de Santiago resulta na apreensão de Tio Objetos, uma operação levada a cabo através de Comando Regional de Santiago Norte com a colaboração de Esquadra de Investigação de Medelo, uma operação que, da Segura Estevão Tavares, atinge cerca de 2 milhões de escuros. E ali na capital do país, mais concretamente na Porto de Praia, a Polícia de Guarda Fiscal também prende, dia 7, ou seja, na passada quinta-feira, um arma de fogo, ou seja, um pistola com carregador e 237 balas, que é o objeto achado na carga que vem dos Estados Unidos da América e estava sucundido na embalagem de sabão. A Polícia Fiscal prende ainda a dola que estava dentro de roupas e outros caixos. Goste é o momento de intervalo. Cabo Verde Magazine, segunda parte, uma regressa a Santiago Norte. O único presidente de Associação Santiago Norte de Karatê foi empossado esta terça-feira na cidade de Somada para um segundo mandato. José Lino Correia promete a larga esmodalidade para toda a região do interior da Ilha de Santiago. Presidente de Direção de Associação Santiago Norte de Karatê, José Lino Correia, já foi reeleito para um segundo mandato. Esta firma, a mão de que os grandes desafios para o novo mandato de dois anos, e bem tenta atingir todo o ponto de região Santiago Norte e leva exarte a todo localidades. O que realmente não crê é que a nossa região ganha em termos de desporto e com modalidade de Karatê. Para o maior de três momentos, no Toyama ainda está apenas um brasa, mas não crê ser um fogo ardente, para no cabo atingir todas as nossas regiões, mas também ter um marco indelével a nível regional e também nacional. E o nosso ponto forte é divulgar Karatê no seio de sociedade. Onde que não tem um projeto que é Karatê e sociedade, e o nosso anseio eleva Karatê na todo canto, sobretudo onde que ainda nunca tem representação, como é o caso de Tarrafal, que ainda não está precisando ter uma escola que está representando, e também dá um fomento na Santiago e na São Lourenço e Pico, que nesse momento não se lume branco, então aquele que é o nosso ponto forte nos dois anos de mandato, tenta ser de Karatê para todo canto da nossa região. Ex-dirigente da Flamma, para alcançar esse objetivo, Eta Spera conta com parceria principalmente de câmaras municipais, sobretudo a nível de transportes. Nos maiores desafios do este momento é o engajamento de pessoas, sobretudo pessoas que têm responsabilidade na promoção de desporto. Para morrer no Toyama nós ainda nos está desgarar, nós temos um filho desprotegido. Para morrer, nós é uma associação regional onde que não tem potencialidades, para morrer, nós temos cerca de sete câmaras, onde que se tudo jogue um pouco para Karatê, nesse momento não podia estar em um outro nível. Mas teria que eu desejar aquele engajamento caloroso, porque realmente nos sinto em Karatê também uma modalidade desportiva. No Toyama está virado o seu ponto, está dando o seu tiro no mesmo lado, ou seja, na mesma modalidade, e deixando outros de forma apagada. Então, aquela coisa que está penando o seu. E essa pela autoridade, como você diz, é dar mais atenção às modalidades? Exatamente. É aquilo que nós anseio. E a partir de hoje, que ano foi empossado, nós iremos tentar procurar diálogo, acima daquilo que pensaram que nós procuramos durante anos passados. Para o mundo de nós, já é o nosso segundo mandato que nós sabemos fazer. Não foi reeleito, que nós acredito na minha confiança que a equipa tem na nossa pessoa enquanto presidente. Então, nós estamos atentos a fazer diálogo e busca conversa, de onde que ponto mesmo se melhora, para que realmente não avance junto. Além de tomar a posse de novo direção de Associação Santiago Norte de Karatê, também foi empossado membros de Assembleia Geral e de Conselho Fiscal de Associação. De interior de Santiago para a Ilha de Maio, onde a Ilha passa da conta a partir do negócio com a Casa de Contos, uma iniciativa que está enquadrada no âmbito do projeto Ilhas e Encantamentos, que está a ser executada também na Ribeira Grande, ali na Ilha de Santiago. Ato de Inauguração começa em grande com música ao vivo e com participação de um conjunto de parceiros e sobretudo com a envolvência de mulheres e homens de Germãe que marca presença na evento. Ilhas e Encantamentos é um projeto que, para além de se ser executado na Maio e Ribeira Grande de Santiago, se ser também executado na máss três países. É por isso que se chama Ilhas e Encantamentos. E quais são essas ilhas? É a Ilha de Orango, na Guiné-Bissau, é São Tomé e Príncipe e a Ilha de Moçambique, em Moçambique. Portanto, este é um projeto que, embora seja um projeto de literatura infantil-juvenil e de criação de emprego cultural criativo, pretende transformar em literatura aquilo que é a cultura local e uma coisa muito importante para as comunidades que são as histórias orais. mas a criação deste livro é também, não é feito só, único e exclusivamente por autores que o escrevem e ilustradores que fazem a sua ilustração, mas a lógica é pegar nas comunidades e que elas contem as suas próprias histórias. Portanto, aquilo que estamos aqui a fazer é fazer a recolha, a organização, a compilação, mas trazer para o âmbito da literatura aquilo que são as histórias orais e aquilo que é, no fundo, a biocultura do lugar e que traduz aquilo que as pessoas são. O campo dos contos está ficando situado no edifício de pausada municipal na cidade de Porto Inglês, um espaço serido para a Câmara Municipal. O vereador Emílio Ramos flamengo abraçou esse projeto pelo facto de entender de que maio só tem a ganhar com tudo isso. A Câmara, desde logo, disponibilizou o espaço para ser feito a Casa dos Contos e desde a primeira hora mostrou disponível para colaborar com os parceiros e a cedera de informações que podiam ser úteis à formalização desse projeto. Este é um projeto extraordinário porque combina cinco áreas que é educação, cultura, ambiente, juventude e género. Temos nada mais do que aproveitar tudo o que existe a nível de património natural e cultural edificar existente e veicular isso através da educação que é usando as crianças que têm um enorme desiasmo para essa área. Sobretudo destacar aqui a questão do património material que é através de narrativas que se contam criar histórias da ilha do meio da nossa vivência e isso é a aposta da Câmara para agora e para o futuro. O facto de ser na Biblioteca Municipal não implica aliás não interfere tanto na leitura das pessoas aqui? Não, não, não veio mesmo a dizer porque a Câmara está a pensar no próximo ano de minimizar a biblioteca e a leitura é um dos aspectos que queremos contemplar. Portanto, a biblioteca deixou de ser um espaço estático em que as pessoas vêm consultar livros e ir embora mas criar atividades como é esta atividade aqui pequenos concertos intimistas também lançamento livros, etc. Em conjunto as atividades que queremos realizar próximo ano para tornar a biblioteca um espaço mais dinâmico e mais alegre. Já se tem inaugurado o caso dos contos na cidade de Porto Inglês e num futuro próximo está a criar também noutros povoados Estou comiça já para a localidade de Morrinho. Para a praia cidade e capital que se está prepara para mais uma edição de Noite Branca que está marcado para este final de semana que está bem sábado e domingo evento que é Zano está a homenagem à artista Sara Tavares que morre recentemente Zano Noite Branca está a baticor sob o lema Haja Luz e Venha Paz 12ª edição de Noite Branca que está a acontecer sob o lema Haja Luz e Venha Paz vai ser realizado nas dias 15 e 16 de dez meses sexta-feira e sábado na cidade de Praia evento organizado para a Câmara Municipal tem para o objetivo potencializa espaços e ativos cultural local e pôs cidade como um ponto central para o turismo cultural Exame o evento que está a prestar a homenagem à artista Luz ou Cabo Verdeana Sara Tavares e a Tadjoube promove e destaca talentos artísticos de município Sendo assim no dia 15 acontece a cerimónia de abertura às 19h na Praça Luís de Camões profusamente iluminada e em consonância com o espírito natalino No dia 16 o evento arranca às 16h através da Praça Performativa que consiste em transformar a Praça Alexandre Albuquerque num centro de entretenimento a seu aberto com atuações da Banda Municipal no Correto freestiles de dança artes circenses estátuas vivas pinturas faciais artes plásticas para crianças atuação do Grupo Enigma demonstrações de Karate Capoeira e sessões de fotografia O evento tem igualmente a partir de sete horas à noite palcos de dança batuque funaná entre outros além de um feira de artesanato evento promete ser um verdadeiro celebração de arte e de cultura e conta com a participação de 600 artistas local que demonstram riqueza e diversidade cultural de cidade e proporcionam uma experiência memorável para presentes considerados vereador O evento irá contar com o envolvimento de cerca de 600 artistas de diferentes áreas de atuação e se desenrola ao longo das zonas limites do plató para a Sinha Luís de Camões Rua de Ténis Praça Alexandre Albuquerque Rua Peronal Avenida Cidade Lisboa e Ponta Belém com performances de artistas dos mais diversos estilos e gêneros musicais devendo-se prolongar até as 4 horas da madrugada No que diz respeito à festa de passagem de ano tradicionalmente celebrado no dia 31 de dezembro Quebra Canela vai ser palco de atividade que prevê conta com atuação de geoartistas e exibição de fogo de artifício Estão previstas atuações de Lune Johnson Lipe Monteiro Tranca Folha Jonathan Gama e também atuações de DJs e artistas locais À meia-noite como manda tradição haverá 20 minutos de fogo de artifício a partir de dois lugares diferentes um na Praia Sul e outro em Praia Norte Jorge Garcia sublinha igualmente que nos 12 dias de atividade maior danos anteriores segurança de presente está totalmente garantido no sentido de evitar constrangimentos maior abone o do Legenda Adriana Zanotto